Céu, tão grande é o céu E bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas Cantando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Ai, din-di Se soubesse o bem que eu te quero O mundo seria din-di Tudo din-di Lindo din-di Ai, din-di Se um dia você for embora Me leva contigo, din-di Fica, din-di Olha, din-di E as águas deste rio Onde vão? Eu não sei A minha vida inteira Esperei, esperei Por você, din-di Que a coisa mais linda que existe Você não existe, din-di Deixa, din-di Deixa, din-di Que eu te adore, din-di Fica, din-di É qual é a música que bạn governa Dinh, din-di Dinh, din Dinh, din Amém.